Antes das 5 horas da manhã, os ônibus já chegavam no terminal Grajaú, na zona sul de São Paulo, assim, lotados. Pessoas sentadas e em pé. Segundo os passageiros, na metade do percurso, já não cabe mais ninguém. Vem cheio. Cheio? Muito cheio. Vem em pé ou sentada? Vim sentada, porque eu moro no final. Mas encheu, no meio do caminho encheu. Isso se repete todos os dias. Entre 4 e 6 horas da manhã, horários considerados de pico, as pessoas desembarcam aqui para pegar trem e metrô. E mesmo com o aumento da frota, os ônibus não conseguem chegar no terminal apenas com pessoas sentadas. Esse ônibus acabou de chegar, vocês podem notar que todos os bancos estão ocupados. Mas muita gente de pé. Então é muito difícil chegar um ônibus aqui nesse terminal só com pessoas sentadas. Eles já chegam aqui lotados. Muita gente, muita gente. Todo dia assim? Todo dia. Em momento algum, os passageiros que usam o terminal do Grajaú, que atende 34 linhas, dizem ter notado diferença quanto à lotação. Tanto no desembarque, quanto no embarque. As pessoas, elas começam a entrar no ônibus e nós notamos que não existe uma fiscalização para controlar essa entrada. Ou seja, quando todos os bancos ficarem ocupados, as pessoas mesmo assim continuam entrando. O motorista deste ônibus diz que não existe mesmo esse controle. Ele apenas dirige e abre as portas. Na verdade, isso aí ficou ao encargo da prefeitura. Desde que eles não controlam, a gente não tem como controlar. Nós só fazemos a nossa parte, que é dirigir e pegar os passageiros. Segundo os passageiros, até fora dos horários de pico, a situação está complicada. À tarde, é super lotado, lotado mesmo. Quando não sai daqui carregado, um caminho lota. Lota é de ficar super lotado mesmo. No terminal Varginha, também na Zona Sul, a situação se repete. Eles já chegam num ônibus lotado. Aí muitos vêm aqui para a fila para esperar o próximo ônibus. E outros já entram aqui direto para seguir viagem. Só que não tem ninguém controlando a entrada. As filas no embarque são imensas. Passageiros muito próximos uns dos outros. Até porque não existe espaço para distanciamento social por aqui. Os passageiros se sentem, na verdade, inseguros. Nos traz uma insegurança, né? Não é tanto nem para mim, mas também para a minha família, né? Que a gente deixa a família dentro de casa. Então, uma insegurança muito grande. A Adélia faz esse mesmo trajeto há anos e diz que nada mudou. Todo dia eu vou para o mesmo local de trabalho e é sempre cheio, não adianta. Às vezes passa assim na televisão para os governantes acharem que está vazio. Mas quem sabe é só nós que estamos nessa luta todo dia.